Olá, o meu nome é Luís Pedro e sou professor no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade da Aveira. Olá, eu sou José Alberto Lencaste, professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Bem-vindos ao primeiro módulo do Ciência Mais, cujo objetivo é clarificar o conceito ou conceitos de blended learning, ou e-learning, e refletir sobre os factores envolvidos na transformação dos modelos de ensino e de aprendizagem. A ideia central deste módulo é clarificar o conceito de blended learning, contactar com alguns dos modelos de trabalho que têm vindo a ser utilizados com sucesso nas universidades da Aveira e do Minho, e pensar os fatores envolvidos na construção de uma unidade curricular, no sentido de um planeamento que enriqueça os processos de ensino e de aprendizagem. Destacarmos que o módulo de blended learning é comumente referenciado como uma mistura de aulas presenciais, complementado às concessões online a distância. No entanto, o B-learning tem várias fases. Recomendamos que leia atentamente o guião do participante, nomeadamente o cronograma de atividades com as tarefas planeadas para o período de 6 a 8 de julho, em que se destacam dois momentos síncronos, o primeiro no dia 6, às 18h30, e o segundo no dia 8, às 16h40. Este módulo, tal como foi destacado na apresentação geral da Iniciativa Docência Mais, conta com a participação dos estudantes nas equipas de facilitação, que irão apoiar o desenvolvimento de todo o trabalho. Este módulo tem recursos importantes, que deve consultar antes da sessão síncrona do dia 8 de julho. No guião do participante, encontra todas as referências essenciais, assim como alguns recursos complementares. Estimamos um tempo de estudo total neste módulo de 4 horas. Como todos os módulos, de resto, a partir do pádula de transformação do Docência Docência Mais, poderá encontrar o pádula do módulo 1, onde todas as informações e materiais estarão disponíveis. Esperemos que este módulo, sobre o modelo de BeLearn, contribua para a transformação da experiência de aprendizagem dos seus estudantes e para enriquecer as suas competências ao nível dos modelos e práticas de ensino.